Shandown? Shandown? O que você tá fazendo, rapaz? Você tá maluco? Você tá me censurando, pô. O que foi que eu te fiz? Eu só quero liberdade de expressão. Eu só quero que as pessoas pensem sobre isso. Eu não tô afrontando a Constituição, a respeito da Constituição, Shandown. Monarch, é o seguinte. Você tá me desrespeitando, Monarch. Eu já cortei todas essas reis e você tá criando canais novos. Eu vou lhe gemar, seu filho. Você é maluco, é, Monarch? Você quer que eu mande a Felipe pegar, rapaz? Pois é. Mas eu nem gosto de prato feito. Eu nem gosto, cara. Eu não gosto. Eu prefiro fazer comida em casa. Eu gosto. Com a maconha, essas coisas. Eu não gosto de prato feito. Eu não gosto de PF. Monarch, você é retardado. Diga a verdade. Você é meio retardado, né? Mesmo que eu tô falando no PF, Polícia Federal, o que é que tem a ver com prato feito? Você tá fumando maconha, né? Claro que eu tô fumando maconha. E claro, você é maconheiro. Você tem alguma coisa contra isso? Você tá me censurando, Shandown? Monarch, é... Você... Rapaz, é... Eu já tô até com pena de você já. Eu tô começando a pensar que você é deficiente. Eu já tô já arrependido de ter... De ter lhe coisado aí. É tu ía te acreditar? Não lhe pentear de expressão? É tu ía te acreditar que... Que o Brasil pode ser melhor se você não tiver nisso? Ah, cara, fala pra merda. Como é? Oh, meu Deus. Oh, Monarch. Cadê seu laudo? Me dê seu laudo aí de... De doença mental? Não é possível, não. Somente não é certo. Eu já tô vendo isso. Somente não é certo. Você tem alguma doença? Eu não sabia disso. Por que você não me falou? Shandown, eu não tenho doença. Eu só tô pensando na liberdade. Você tem que parar de... De conversar. Eu fui na compra. Pra minha mãe que ia expandir, eu sou doido. Monarch, seguinte. É... Come esse prato de bosta aqui. Come esse prato de bosta aqui. Pra gente ver se você é doido ou se é normal. Então você tá censurando quem come bosta. É isso. Quer dizer que eu quero quem come bosta, automaticamente ele tem que ser preso. Shandown, parar com isso, Shandown. Sei lá, uma coisa. Coma, rapaz. Coma pra ver aqui. Coma aqui logo. Então você tá impondo. Você quer impor. Que eu tenho que comer e sair porque você tá mandando. É isso mesmo? Meu amigo, coma essa pesta aqui, rapaz. Coma. Coma. Coma esse negócio que eu tô lhe dizendo. Coma logo antes que eu fiz com a cara aqui dentro. Você é um ditador. Você é um ditador. É isso que você é. Você é um ditador. Você não enxerga isso. Como é só descrível nessa bosta aqui, rapaz? Você é um ditador. Você é um ditador. É isso que você é.